Mas eu espero Só que quando acontece A festa no outro aparcamento Todo amor O Flávio pode brilhar Aí eu me amulhava E brilha de joias De fantasia E o que há com nós E o que há com nós Dois, amor Me responda Depois Me diz por onde Você me prende Por onde foge E o que pretende De mim Mas era fácil Fácil, fácil Não dá pra esquecer Pai E eu nem sabia Como era feliz De ter você Mas como pode Queima nosso filme Já nosso filme queima Um longe do outro Morrendo de pé de ciúme Oh, o que que há com nós O que que há com nós Dois, amor Me responda Depois Depois Me diz por onde Você me prende Por onde foge E o que pretende De mim De mim De mim Mãe, eu te amo, eu te amo